Os bancos são os que mais investem em TI no Brasil historicamente, mas neste momento o país vive uma retração econômica. Como que vocês fornecedores estão lidando com esse cenário e como é que vocês estão trabalhando com as instituições financeiras para que se mantenham os aportes em TI? Efetivamente, a economia, como vocês estão vendo, ela está muito impactada. Obviamente, toda a cadeia, desde finanças e todas as outras indústrias, estão sendo impactadas. O que a MC tem percebido em relação a essa crise é que algumas áreas estão a um desinvestimento nessas áreas e em outras áreas há um crescimento de aquisições de soluções. Por exemplo, segurança, nos últimos semanas e meses, houve um incremento muito forte de discussões, projetos na parte de segurança, fraude, onde a MC tem soluções que envolvem Big Data e a SA, que é uma das empresas da MC. Então, nós chamamos de Security Analytics, usando soluções de análise, usando cientistas de dados e usando soluções da RSA. E uma outra área que, justamente, para ter uma melhor eficiência operacional dos bancos para enfrentar essa crise, soluções de Big Data. As soluções de Big Data, as últimas instituições que eu tenho tido e projetos já iniciados, estão sendo, de novo, na parte de fraudes e em áreas que possam gerar receita, como análise do cliente, perfil do cliente, o marketing 2.0, que é juntar informações de social media com o CRM, colocando toda essa informação no que a gente chama de Data Lake e aí extraindo informações mais detalhadas de como abordar o cliente, como oferecer o melhor produto para o cliente. E uma terceira área que vem sendo discutida com os bancos em relação a Big Data é risco de crédito. Nesse momento, quando você fala em Big Data, a gente sabe que a MC está trabalhando no modelo de federação por conta das empresas que ela tem no seu guarda-chuva, entre elas a Pivotal. Como é que vocês oferecem o trabalho de Big Data? Quando você fala que existe uma demanda por Big Data, que Big Data é esse que estão procurando? Essa é uma boa pergunta. Por incrível que pareça, e o feedback que os clientes estão dando em relação ao MC é muito interessante, a nossa abordagem Big Data é baseada principalmente no início de um trabalho é consultoria. Os cientistas de dados, por mais que a tecnologia está muito evoluída, com discos flashes, com processadores muito rápidos. O que é importante ainda é o ser humano. O Data Science, num processo de Big Data, ele tem a capacidade de interpretar as informações e qual o tipo de informação e como colocar para que o equipamento faça a digestão, entre aspas, dessas informações. Então, o que eu estou dizendo é que o trabalho de consultoria no início de um projeto de Big Data é fundamental para que esse projeto tenha sucesso. Então, eu tenho casos de projetos que a gente ficou praticamente um ano só com a parte de consultoria e depois a parte de produtos, a solução, a infraestrutura de produtos para esse projeto. Então, o diferencial da MC, mesmo sendo originalmente uma empresa de produto de hardware, a diferença da MC tem sido a abordagem de consultoria, de compreensão de qual é o ambiente que vai trazer mais valor para o cliente usando Big Data. Aqui no SEAB 2015, como se discute muito a era digital, se fala da agência do futuro. Como que você enxerga o papel do fornecedor no desenho dessa agência do futuro? Essa agência do futuro ainda tem várias formas e várias agências do futuro. Então, onde a MC pode contribuir para que essa agência do futuro seja uma realidade? Como eu mencionei anteriormente, o Market 3.0, onde o social media, as informações do cliente e as informações históricas que ele tem nos CRMs antigos, a junção dessas informações, a gente consegue entregar via mobile ou via internet banking, qualquer forma de comunicação com o cliente, o produto, o serviço, enfim, o que o cliente realmente deseja. Nesse sentido, quando você fala da agência do futuro com Big Data, com CRM, onde fica o legado físico do hardware? Os bancos estão perdendo a resistência de terceirização? Os bancos, historicamente, os bancos em relação à terceirização completa, eu acredito que eles vão ser os últimos a passar por isso. Então, o que eu tenho visto, projetos de Hybrid Cloud, onde uma parte do processamento fica fora e outra parte dentro do cliente. Agora, o que é importante no Hybrid Cloud é que tenham ferramentas para que o cliente tenha a possibilidade de mandar essa capacidade de produção para fora e voltar essa produção. Então, o que eu vejo é o Cloud. Vamos chamar isso como terceirização? Não deixa de ser porque você está rodando num terceiro ambiente. Eu vejo isso como um movimento que já está acontecendo.